É necessário que toda casa espírita tenha reunião mediúnica? E quando nessas reuniões só tem um médium? Agradeço o esclarecimento. Não é necessário que a instituição espírita obrigatoriamente tenha reunião mediúnica. Existem várias que não têm. Várias. Principalmente aquelas que são mais novas, que têm menos trabalhadores, que têm um número menor de pessoas atuando, não têm mediúnica. Isso é muito comum. Agora, que isso não sirva de escudo para que as instituições espíritas se escondam da prática mediúnica, que é acostumado chamar como sendo espiritismo sem espírito. É quando as pessoas poderiam estar exercendo um mandato mediúnico e elas não fazem. Não, isso é muito complicado, isso é muito sério, é melhor não mexer. As pessoas vão se escondendo e a casa completa 20, 30 anos sem que haja esse tipo de trabalho dentro da instituição. É lógico que isso vai depender do tamanho da casa. Às vezes a casa tem 20 anos, mas tem pouquinhos trabalhadores e não tem ainda uma quantidade de pessoas que possam atuar num grupo mediúnico. Mas aí, o que fazer? Como é que a gente faz? Eu queria muito abrir um grupo mediúnico na minha casa. Abra um grupo de estudo sistematizado. Faz a apostila 1, 2 e 3. Quando terminar a terceira, pergunta para as pessoas. Vocês que já viram toda a apostila, querem abrir um grupo mediúnico? Se sim, aí você vai e abre esse grupo mediúnico para o aproveitamento melhor da instituição, nesse sentido. Então, não é obrigado ter, mas a gente não pode fugir para criar. Utiliza-se o estudo sistematizado. E você diz que só tem um médium na casa. Pode-se fazer reunião mediúnica com um médium só. Faz uma reunião de vibração. E se tiver alguma manifestação, atente pelo médium que se apresenta para a reunião. Depois, outros podem se juntar ao grupo. Grupo de estudo na casa, para formar trabalhadores e criar o grupo mediúnico, se as pessoas assim preferirem. Porque pode ser que você crie o grupo e ninguém queira ir para a mediunidade. Isso também existe.